Boa noite. Boa noite. Três vereadores e um advogado foram presos hoje em São Paulo em uma operação que investiga fraudes em licitações municipais para favorecer a maior facção criminosa do país. Ao todo, 14 pessoas foram detidas. A organização criminosa movimentou mais de 200 milhões de reais em contratos públicos nos últimos cinco anos. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em prefeituras, câmaras municipais, residências e comércios em mais de 10 cidades nas regiões do Alto Tietê, Litoral e Grande São Paulo. Os agentes encontraram o equivalente a 640 mil reais em dinheiro, cheques no valor de 3,5 milhões de reais, armas, relógios, joias e computadores. A justiça expediu 15 mandados de prisão temporária de cinco dias. Entre os presos hoje estão o vereador de Ferraz de Vasconcelos, Flávio Batista, o vereador de Cubatão, Ricardo de Oliveira, e o vereador de Santa Isabel, Luiz Carlos Alves, além do advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Filho, que defende André do Rep, um dos chefes do PCC, condenado por tráfico internacional de drogas. Áureo também tem um cargo na Câmara Municipal de Cubatão. Eles recebiam valores para favorecer as empresas nas prefeituras e câmaras. Até agora, o que a gente tem levantado é que esses valores podiam ser pagos em dinheiro, sem qualquer constrangimento. De acordo com os promotores, havia uma simulação de concorrência com empresas parceiras ou até mesmo com um único grupo econômico, com a ajuda de agentes públicos e até mesmo políticos. Com base em fraudes, essas empresas já teriam contratos públicos que somam mais de 200 milhões de reais nos últimos anos. A investigação do Ministério Público aponta que havia três núcleos. O primeiro, formado por empresas de limpeza e de vigilância, que se candidatavam a licitações municipais. Os chefes desse grupo seriam ligados ao PCC. O segundo, formado por advogados que atuavam para facilitar as fraudes, com supostos pagamentos de propina, ao terceiro núcleo, composto por políticos e servidores públicos que escolhiam as empresas para prestar serviço a câmaras de vereadores e prefeituras. Não existe, até o momento, indicação de vínculo dos vereadores ou dos agentes políticos com a facção criminosa. Há o vínculo das empresas com o PCC. A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirmou que não faz intervenções em empresas que participam de licitações. A Câmara Municipal de Santa Isabel disse que se coloca à disposição da Justiça. A Câmara Municipal de Cubatão informou que forneceu todos os documentos solicitados pelas autoridades. Essa é a segunda operação do Ministério Público contra o PCC em uma semana. Hoje, mais um suspeito foi preso nas investigações sobre a relação entre a facção e duas empresas de ônibus da capital paulista. O esquema teria movimentado 700 milhões de reais em dois anos. Os advogados dos vereadores Flávio Batista, do Podemos, Ricardo de Oliveira, do PSD, e Luiz Carlos Alves, do MDB, não responderam aos nossos contatos. Nós não localizamos a defesa do advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Filho.